Bom pessoal, tudo certo com vocês? Quem falar aqui é o Matheus, hoje vamos ter uma notícia sobre games. Então se inscreve no canal e deixe seu like, bora pra notícia. Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje sobre a Xbox Series S. Tem um espaço de HD de 500GB, porém uma boa parte desse espaço é usado pro sistema operacional. Então fica apenas 364GB livre pra tu instalar teus jogos. Com isso, pensando em jogos como o Call of Duty, que usa 100GB pra instalação e pra jogar, vai ter que selecionar alguns jogos apenas pra poder ter no seu Xbox Series S. Ou vai ter que logo comprar o novo SSD pra instalação externa. Já vai aumentar muito o valor do Xbox, já que ele é um preço, vamos dizer assim, pra ser usado como menor. Como é a reportagem aqui, podemos dizer. Isso representa mais ou menos 73% dos 500GB do console. É uma fração onde que você vai poder utilizar. No entanto, desde que o tamanho dos populares jogos como Call of Duty e Warzone pode ser mais de 100GB. O que significa que a maioria dos jogadores terão que ser muito vitoriosos com os jogos que vão ter. Já o Xbox Series X, tem SSD de um terra, vai ter 802GB de espaço livre. Bom pessoal, já o Xbox Series X vai ter 800GB de espaço de SSD. Então, quem comprar o Xbox Series X não vai se preocupar muito com isso. Mas você que tá querendo poupar um pouco de dinheiro e comprar um Series S, vai ter que começar a se preocupar muito com essa parte de espaço. Porque 300GB hoje não faz muita coisa. Já o Playstation 4 vai vir com 650GB de espaço. Já que o espaço dele, sugerido, seria um SSD de 125GB. Mas com um sistema operacional, vai pegar uma boa parte desse espaço. Fica apenas com 650GB disponível para instalar jogos. É bem menos que o Xbox, vamos dizer assim. Porém, ainda tem um espaço razoável para poder instalar alguns jogos ali e ficar alternando. Antes de migrar para um SSD externo. É que eu imagino que logo, logo, as pessoas que comprarem o Xbox Series S, terem que migrar para o SSD externo. Porque não vão ter posições. Bom pessoal, outra notícia que eu trago no dia de hoje, é sobre Sackboy e uma grande aventura. Que vai ser lançado no Playstation 5 e no Playstation 4. A notícia diz que não terá o modo cooperativo multiplayer online. Agora para a estreia do jogo. Então, a notícia diz como. Essa atualização é prometida até o final de 2020. E também adicionará multiplayer de geração cruzada entre Playstation 5 e Playstation 4. Bem como transferência de jogos salvos. Que permitirão ao jogador do PS4 continuar seus jogos quando se mudarem para o Playstation 5. Bom pessoal, podemos ver como a notícia diz. Se você estiver jogando no Playstation 4 e futuramente comprar o Playstation 5 e já estiver jogando esse jogo, você vai poder transferir o save para o Playstation 5 e continuar a história, continuar o jogo no Playstation 5. Também caso você tiver o Playstation 4 e o Playstation 5 e tiveram ambos os consoles esse jogo. Você vai poder estar jogando cooperativo também, juntos com os dois consoles, Playstation 4 e Playstation 5. E parece que até o final de 2020 vai estar projetando o jogo com seus amigos online também. Se você estiver bem motivado para comprar esse jogo, então compre no lançamento. Mas se não, espere até todas as atualizações estiverem prontas para assim poder aproveitar o jogo 100%. Bom pessoal, a notícia que eu trago agora é sobre a Rockstar. A Rockstar divulgou essa semana uma lista de jogos que ela irá trazer para a nova geração. A lista como podemos ver aqui na tela fala sobre os jogos que irão para a Xbox, que são Bullying, GTA 4, GTA Liberty City, GTA San Andreas, Hit Club Los Angeles, Mad Dead Redemption e Rockstar Game Present Table Tennis. Já para o Playstation 5 irão os jogos Bullying, GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City, Manhunt, Max Payne, Red Dead Redemption e The Warriors. Lembrando também que os jogos como GTA 5 e Red Dead Redemption 2 já estão confirmados para a nova geração. Bom, com essa informação a gente pode ver que a Rockstar está se preocupando com a nova geração e trazendo toda a sua história para essa nova geração. E assim podemos ver também que com certeza no futuro, mais para frente, ela vai estar desenvolvendo para essa nova geração e se preocupando com isso. Então eu acho que é uma informação muito importante saber também quem quer pegar os jogos antigos da Rockstar e jogar novamente novos consoles vai poder fazer isso também. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Já peço aí para deixarem seu like e inscreverem no canal. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend